Hoje nós vamos continuar a nossa série de leituras sobre os contos de fadas. Na aula passada nós lemos A Bela e a Fera, Beauty and the Beast, e hoje nós vamos ler outras histórias que são considerados contos de fadas por algumas características que nós vimos na aula anterior. Bom, falando sobre essas características, vamos relembrar então quais são as características de um conto de fadas. Eu estou apresentando para vocês, vou fechar aqui minha câmera e vamos continuar com a leitura. Bom, na página anterior nós temos a presença de algumas características, elas estão listadas de A a F, uma série de características que estão presentes em um conto de fadas. Por exemplo, na letra A, uma das características é que os contos de fada, Fairy Tales, tem a presença de criaturas mágicas. Então, os contos de fadas têm a presença de criaturas mágicas, letra B. Os contos de fadas também têm a presença de encantos ou feitiços. Então, a história também possui como característica a presença de encantos ou feitiços nos contos de fadas. Na letra C, nós vemos uma terceira característica das Fairy Tales, os contos de fadas, uma tensão que existe entre o personagem mal e o personagem bom. The evil character and the good character. Então, existe uma tensão entre o personagem bom e o personagem mal. Então, sempre haverá nos contos de fadas o mocinho e o vilão. E há sempre uma tensão entre eles, um problema que foi criado entre eles. Na letra D, temos a quarta característica de um conto de fadas, que é a presença da realeza. The presence of royalty. Então, a presença de reis, rainhas, rainhas, príncipes e princesas. Então, nos contos de fadas, também temos a presença de personagens que fazem parte da realeza. A quinta característica é que os contos de fada ensinam uma lição. Eles têm alguma moral. Na verdade, não só os contos de fada, mas as fábulas, as lendas e outras histórias possuem alguma lição, uma moral no final da história. E, por último, a sexta característica das fairy tales. A fairy é fada, e tales são contos, histórias. A sexta característica dos contos de fada é que elas têm formas específicas de começar e de terminar. Então, nós vimos, por exemplo, que lá naquela história, Beauty and the Beast, a Bela e a Fera, a história começa com uma expressão muito comum dos contos de fada, que é Once Upon a Time, que significa Era Uma Vez. Então, na maioria dos contos de fadas, nós vamos observar essa expressão no início. Era Uma Vez. Once Upon a Time. E, no final, a ideia é que os contos de fada terminem com um final feliz. Então, são as seis características presentes num conto de fadas, relembrando, então, presença de criaturas mágicas, feitiços ou encantos, uma tensão, um problema entre o personagem mal e o personagem bom, a presença da realeza, personagens como reis, rainhas, príncipes e princesas, uma moral, uma lição que é ensinada no conto de fadas, e, por fim, eles têm uma forma específica de começar, como, por exemplo, Era Uma Vez, e também têm formas específicas de terminar, com um final feliz. E tem uma frase que todos já ouvimos alguma vez, que também faz parte desse final, que é comum nos contos de fadas, que é aquela frase eles viveram felizes para sempre. E o personagem fulano e fulana viveram felizes para sempre. Então, em inglês, a gente diria, é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Então, eles viveram felizes para sempre. Deixa eu ajustar aqui. Então, ó. They lived happily ever after. Então, eles viveram felizes para sempre também. É muito comum nas histórias em inglês. Bom, então, na aula passada, foi Beauty and the Beast, que foi A Bela e a Fera, e hoje nós vamos falar sobre outra Bela. The Sleeping Beauty. A Bela Adormecida. Me acompanhe na leitura, por favor. Once upon a time, there were a king and a queen who were very unhappy because they had no children. Então, era uma vez um rei e uma rainha que eram muito infelizes, unhappy, porque eles não tinham filhos. Eles não tinham nenhum filho. Everything else that the heart could wish for was theirs. They were rich. They lived in a wonderful palace. Their kingdom was at peace. And their people were prosperous. Então, tudo que o coração deles poderia querer eram filhos. Eles eram muito ricos. Eles viviam em um palácio maravilhoso. O reino deles estava em paz. E o seu povo era próspero. Contudo, Yet, none of these things contended them. Because they wanted a little child of their own to love and to care for. Contudo, nenhuma dessas coisas os deixavam contentes. Porque eles queriam uma criança para o seu próprio amor e cuidado. They had been married several years, but no child had come to them. Eles tinham se casado há muitos anos, mas nenhuma criança tinha vindo a eles. Então, esse é um pequeno trecho da história da Sleeping Beauty. Bom, nesse exercício, a ideia é a seguinte. Nós vamos marcar quais características presentes na página anterior estão presentes em cada trecho dessas fábulas. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, criaturas mágicas. Nós falamos sobre criaturas mágicas aqui? Aparentemente não. Então, qual das outras características estão presentes nessa parte que nós lemos? Será que foi a presença de um feitiço ou de um encanto? Uma tensão, um problema entre um personagem mau e um personagem bom? A presença da realeza? Sim. Há a presença da realeza. Nós vimos lá um rei, uma rainha, seu reino estava em paz, o seu povo era próspero. Então, nós temos a presença da realeza. Então, nós temos essa característica. A letra E. Aquele trecho que nós lemos ensinou alguma lição? Aparentemente não. E, por último, tem uma forma específica de começar e terminar? Ah, isso nós temos. Então, nessa primeira história, conto de fadas que nós lemos, nós temos as características D e F. Então, relembrando aí, para quem talvez tenha chegado posteriormente, lembrando onde nós estamos, tá? Então, na primeira história que lemos, há a presença de duas características. A característica D, que lá em cima vimos, que é a presença da realeza. Olha só. Era uma vez, um rei e uma rainha. Então, letra D. Há a presença de realeza, royalty. Bom, tem uma segunda característica, que é a característica F, que nós vimos lá em cima, que é uma forma específica de começar a história, ou de terminá-la. E nós vimos aqui, ó. Once for a time, era uma vez. E é uma forma específica de começar. Então, nessa primeira história de conto de fadas, nós vemos a presença de duas características que mencionamos lá em cima. Característica D, realeza. Característica F, expressões específicas para começar e terminar o conto de fadas. Então, esse foi o primeiro que nós vamos ler. Nós vamos ler mais dois contos de fadas, tá? Então, está aí. Essa imagem também, Essa imagem foi ilustrada por Annie Anderson. Nós falamos sobre a ilustradora de livros infantis, Annie Anderson. Está aí, quem gosta de artes, de desenho, e se dá bem com isso, é uma carreira interessante. Ilustrar livros e histórias infantis. Independente de qual seja o idioma, sempre será necessário a ilustração de livros infantis, e de outros livros também. Vamos à próxima história. Bem conhecida também. Rapunzel. Então, nós vemos aqui, ao lado direito, outra imagem de Annie Anderson. Olha como essa imagem é bem feita. Um desenho muito bem feito. Nós já estamos na página seguinte. Então, nós vemos aí o príncipe subindo pelos cabelos de Rapunzel para chegar ao topo da torre. Muito famosa essa história, né? Já rendeu vários filmes. Rapunzel. Rapunzel ran towards the prince, fell on his neck and wept. Vou traduzir pequenas sentenças agora, tá? É um pouquinho mais complicada a linguagem dessa segunda história. Rapunzel correu em direção ao príncipe e debruçou, caiu sobre seu pescoço e chorou. Two of her tears wetted his eyes, and he could see with them as before. Duas de suas lágrimas, as lágrimas de Rapunzel, tears, lágrimas, molharam os olhos do príncipe. E ele pôde vir com seus olhos, como antes. He took her to this kingdom, where he was joyfully received. Ele a levou para o seu reino, onde ele foi recebido com alegria. And they lived for a long time after words, happy and contended. E eles viveram por muito tempo, felizes e contentes. Bom, essa é uma parte da história original do conto de fadas Rapunzel, que poucas pessoas conhecem. No texto original, quando a bruxa, a feiticeira, descobre que Rapunzel estava tentando fugir com o príncipe, ela lança um feitiço sobre os dois. E o príncipe acaba ficando cego. Rapunzel acaba tendo dois filhos, que eram do príncipe, e eles ficam separados. O príncipe fica cego, vagando por muito, muito tempo, tentando encontrar Rapunzel e as crianças. Eles ficaram separados durante muito tempo. Ele cego, ela... Eu acredito, eu não lembro na história original, mas acredito que ela também estava cega e com duas crianças, e eles estavam a uma longa distância um do outro. Quer dizer, essa parte da história, ninguém conta por aí. Ninguém registra num filme, porque é muito triste, é muito... Em outras palavras, é muito sombrio, macabro. Principalmente para crianças. Nós temos que lembrar que os contos de fadas, apesar de que não foram feitos para crianças, a nossa cultura introduz esse gênero à literatura infantil. Então, é muito comum que crianças leiam a história de Rapunzel. Vocês, por exemplo, eu imagino que nenhum professor pediria para que você lesse na escola o livro sobre Rapunzel, que você já é um pouco mais velho, você que está me assistindo aí. Então, assim, a nossa cultura colocou essas histórias para a literatura infantil. Mas, na verdade, o texto original não traz a ideia de que eram historinhas para crianças. Eram historinhas que impactavam o leitor. O leitor ficava assombrado com aquilo e aquilo passava uma lição. Então, essa é a parte que o trecho está narrando. Foi a parte em que, na conclusão da história, depois de muito tempo vagando, possivelmente ambos cegos, Rapunzel corre em direção ao príncipe, debruça seu rosto sobre o rosto dele, ela chora, ela chorou, e duas das lágrimas de Rapunzel caíram sobre os olhos do príncipe. E com isso ele voltou a ver. Voltou a ver como antes. Então, o príncipe une-se a Rapunzel, as crianças, e ele volta ao reino dele. E eles são recebidos com alegria, diz aqui o texto. E eles se viram por muito tempo felizes e contentes. Bom, vamos colocar algumas características que nós pudemos observar aqui. Ok? Bom, em primeiro lugar, nós percebemos que existe a presença da característica B das fairy tales, dos contos de fada. Lá em cima nós vimos. A característica B é que existe um feitiço, um encanto. E nesse caso, Rapunzel quebra um encanto. Quando ela chora e as lágrimas caem sobre os olhos do príncipe, ela acaba quebrando esse encanto. Então, existe a característica B presente aqui. Também existe a característica D daquela lista que vimos lá em cima. Qual é a característica D? A presença de realeza. Nós vemos aqui a presença de quem? Um príncipe. Certo? E depois ele leva Rapunzel para o reino dele. Então, existe a presença da royalty, da realeza. Então, característica D. E por último, a característica F. A característica F, nós vimos lá em cima, é uma forma específica de começar ou terminar um conto de fadas. Nós vimos, por exemplo, no conto anterior, o conto de fadas anterior que nós lemos aqui, a Slippin' Beauty, que é a bela adormecida, começou assim, On a Super Time, era uma vez. E Rapunzel termina com um final feliz. E eles viveram por muito tempo felizes e contentes. Então, tem uma forma específica de terminar. Um final feliz. Então, eu tenho as características B, a presença de um encanto, na verdade, a quebra de um encanto. A presença da característica D, realeza. E a presença da característica F, que, nesse caso, podemos observar na conclusão desse trecho, quando o conto de fadas termina de uma forma feliz. Então, vimos aí um pequeno trecho desse conto de fadas. Rapunzel. Essa imagem muito legal. Incrível, né? Podemos ver aí. muito bem feito, muito bem ilustrado. Bom, vamos continuar para a próxima e última história do nosso conto de fadas. Também muito conhecida. Nós ainda estamos na mesma página, tá? Muito conhecida essa história. Snow White and the Seven Dwarfs. A Branca de Neve e os Sete Anões. Snow White também tem um apelido para ela. Nós vamos observar, durante toda a história, tem um apelido Snow Drop. Snow Drop. E Snow White, mesma coisa, tá? Há diferença aí nas formas de chamá-la. e os Sete Anões, Dwarfs. Se fosse singular, Dwarf. Anão. Também muito conhecida essa história. Olha que ilustração fantástica. O inglês que é utilizado aqui bem diferente, né? Olha que ilustração interessante. Mostra diferentes texturas, né? A textura da grama, do tecido, das folhas lá no fundo. Ela desenha e pinta com grandes diferenças de textura. E aqui nós vemos a presença da Branca de Neve, da Snow White. E aqui nós vemos da Rainha Malvada, né? Que envenenou a Snow White. Uma maçã não só envenenada, mais enfeitiçada. Vamos ler aqui essa história, então. A year after his wife, the queen, had died, the king married again. His new wife was a beautiful woman, but so proud that she couldn't stand any rival to her beauty. she had a magic mirror, and when she stood before it, she would ask. Vamos traduzir aqui primeiro. Um ano depois de sua esposa, a rainha, ter morrido, o rei se casou de novo. Sua nova esposa era uma mulher bonita, but so proud that she couldn't stand any rival to her beauty. Mas era tão orgulhosa que ela não podia ter nenhum rival ou nenhuma rival de sua beleza. Ela tinha um espelho mágico e quando ela ficava diante dele, ela perguntava, inclusive rimando, mirror, mirror, hanging there, who in all the lands most fair. De novo, mirror, mirror, hanging there, who in all the lands most fair. Em outras palavras, se nós fossemos fazer uma tradução bem literal, espelho, espelho, pendurado, aí, quem em toda a terra é mais bela, fair, se você procura hoje fair, tem um sentido de justo ou justa, mas, ao que parece, esse é um texto que usa uma linguagem bem mais antiga e fair já foi sinônimo de belo. Ao invés de beauty, nós vimos anteriormente, fair também era sinônimo de belo ou de bela. It always flat replayed. Então, o espelho, sempre respondia também rimando, you are the most fair, my lady queen, none fairer in the land I win. Você é a mais bela, minha senhora rainha. Não há mais bela na terra, eu suponho, né, I win. Também é mais antigo, né, eu uso hoje em dia I suppose, I believe, I think, I win. É bem mais antigo, né. Como se pegássemos em nossa literatura alguns livros do fim do século 19, por exemplo, livros de Machado de Assis. E com uma linguagem bem diferente da nossa hoje. Então ele disse, você é a mais bela, minha senhora rainha. Não há mais bela na terra, eu suponho. Then she was quite happy because she knew the mirror always spoke the truth. Então ela ficava bastante feliz porque ela sabia que o espelho sempre falava a verdade. But the snow drop was growing prettier and prettier every day. And when she was seven years old, she was as beautiful as she could be, and fairer even than the queen herself. One day, when the queen asked her mirror the usual question it replied, my lady queen, you were fair this true, but the snow drop is fairer far than you. Então vejam, nessa segunda parte, nessa última parte do trecho que estamos lendo, mais a branca de neve, a snowdrop, estava crescendo mais bela e mais bela a cada dia. E quando ela tinha sete anos de idade, pessoal, só sete anos, ela era tão bela quanto podia ser. E mais bela mesmo do que a rainha. Um dia, quando a rainha perguntou ao espelho a pergunta de costume, ele respondeu, my lady queen, you are fair this true, but the snow drop is fairer far than you. Que em outras palavras, minha senhora rainha, você é bela, é verdade, mas a branca de neve é muito mais bela do que você, em outras palavras. E a rainha ficou muito enfurecida, porque como aqui no meio da história diz, olha só, ela ficava bastante feliz quando ela ouvia a resposta positiva do espelho, porque ela sabia que o espelho sempre falava a verdade, o espelho sempre falava a verdade. Então, quando ele disse isso, e com tanta ênfase, mas a branca de neve é muito mais bela do que você. A rainha ficou enfurecida. agora, nós temos algumas características que podemos observar nessa história, nesse conto de fadas. Por exemplo, quando vemos a representação dessa fábula nos filmes da Disney, tanto da década de 60, depois na década de 90, recentemente, já no século 21, inúmeros filmes foram feitos sobre a branca de neve. Você tem branca de neve, o caçador, através do espelho, tem vários aí que tentam recriar essa história. E em nenhuma dessas recriações, em nenhum desses filmes, desses desenhos, da publicação de livros infantis, você diz que a rainha matou uma criança. Porque é isso que aconteceu aqui. Porque na conclusão da história, o que acontece? A rainha, quando faz a pergunta para o espelho, o espelho revela para a rainha, olha, você é bela, isso é verdade, mas a branca de neve é muito mais bela do que você. E quantos anos a branca de neve tinha nessa época? Sete anos de idade. Então, o que os filmes não retratam é que, na verdade, a bruxa era tão má, tão má, que ela matou uma criança de sete anos de idade, só porque ela era tão orgulhosa que queria continuar sendo a mais bela. E eu acredito que esse conto de fadas, essa fairy tale, atribui a mesma ideia que nós vimos em Beauty and the Beast, a bela e a fera, que o orgulho pela beleza sobretudo e a riqueza levam à ruína. E há características que nós temos, pontos do nosso caráter que são virtuosos, como a honestidade, a paciência, a bondade, a simplicidade, a humildade. E esses pontos de caráter são muito mais importantes do que a beleza ou do que a riqueza. Então, são algumas das lições que aprendemos. Bom, vamos ver aqui quais características estão presentes nesse conto de fadas. Bom, nós temos o primeiro, a característica A. Lá em cima vimos que a característica A refere-se à presença de uma criatura mágica no conto de fadas. E podemos observar nesse trecho que nós lemos que há a presença de um espelho, um espelho mágico, é dito aqui, um espelho mágico que fala, ele é falante, ele fala, conversa com a rainha. Não só isso, mas o espelho sabe de tudo. Então, ele poderia responder para a rainha qualquer coisa. Imagine que desperdício, né? A rainha podia ter usado o espelho mágico para perguntar tantas outras coisas, e ela perguntava se havia alguém na Terra que era mais bela do que ela. Ela poderia ter perguntado qual que era a cura para uma doença da época, poderia ter perguntado como defender o povo dela, como tornar as cidades muito mais seguras, como fazer o povo se tornar próspero, como conquistar, por exemplo, a vida eterna, outras coisas, mesmo que fossem só para o benefício dela. Mas ela perguntava coisas até banais, né? Mas, enfim, o espelho mágico traz a característica A, a presença de uma criatura mágica. A característica ser é a tensão ou o problema que há entre um personagem bom e um personagem mal. Nós falamos lá em cima. Então, a tensão entre o bom e o mal, vice-versa, na ordem que eu falei anteriormente, mas nós vemos na última parte uma tensão que existe entre a branca de neve e a rainha. Existe uma tensão entre as duas, principalmente, depois que a rainha sabe qual é a resposta do espelho. bom, então temos a característica A, a presença de uma criatura mágica, temos a característica C, que é a tensão entre o personagem bom e ruim, e a característica D, a presença da realeza. Temos aqui também, né? Uma rainha, lá no início, que morreu, o rei, depois ele se casou com outra mulher que passou a se tornar a nova rainha, né? Vemos aí, ó, a nova rainha disfarçada ali. A própria Branca de Neve é uma princesa, né? Então, assim, temos a presença de uma criatura mágica, o espelho, temos a presença de um problema entre o personagem bom e o personagem mal, que no caso é a intriga que existe entre Snow White e The Lady Queen, The Evil Queen, né? Entre a Branca de Neve e a Rainha Má, The Evil Queen, que é o orgulho da rainha de ser a mais bela. Então, essa é a tensão do trecho que nós estamos lendo. E por último, a característica que apresenta a presença da realeza está permeando todo o trecho que nós lemos. Em todo momento, nós vemos a presença de uma rainha que morreu, de um rei, uma nova rainha que é chamada a todo momento de Leire Queen, não só de rainha, mas a senhora rainha. Ela era muito orgulhosa. Então, também podemos tirar uma lição disso. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. e qualquer dúvida, entre em contato. hum.